O que você acha que tem que ter ele? A gente tem que ter ele de novo... A gente tem que ter ele de novo... ...música... 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 Tá, Nip viu Tem um abraço... Matei... Malnegron de novo oi gal tudo bem bom porque você não vem morar em santos seria ótimo para um senhor de idade como você aproveita a qualidade de vida e aposentadoria aqui te amo eu nem respondi agora percebemos o porquê a sua patente é primata né como é que fala eu sou global mas pelo visto que eu entrei que tá supremo supremo é vai bater nós três pulou e o rosinha ganhou de ficar na base o cara que não fez nada esse jogo é uma merda bailete esse jogo é uma merda o jogo é uma bosta que jogada ridícula eu vou pegar aqui para o rosto eu estou de lado para o brecha não estou de lado para o bolo não estou de lado para o bolo eu não estou de lado para o bolo tessis não vai ser até o final de roundup estou de lado fácil pular oscars unable a trade sobrou groby down mhl to follow o que um 4k só que ele está só me guardando só no hósito no the elbow yeah helped hósito quite a bit por a ace to finish it off for Heroic and... Vendor bom! Tá, mercado! Passou, Jani. Não sabe se tá mercado. Vai, 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 ele vai, ele vai, ele vai, ele vai direto, ele vai direto. Boa! Nossa, cara. Bom, Diego. Manda um salve pra família Ashtari, os cachaceiros de sábado à noite. E manda Gabriel parar de dar trabalho. Ninguém mais aguenta ele tomando banho de energético. G3 Chepa. Acabou a luz, velho. Acabou a luz, velho. Peraí que acabou a luz. Deixa eu arrumar aqui, ó. Acabou a luz, senhores. Vocês viram? Acabou a luz. Ó. Ó. Por exemplo, eu segurei ela no começo, segurei. Mas, ó, ó. Aqui, ó. Segurei. Segurei, sim. Segurei. Mas depois não segurei mais. Pode ter atrasado ela? Acho que não, ó. Não tem nada a ver, ó. Nada... Ela foi pulada errado. Nada a ver. Ela foi... Ela tomou as decisões erradas na vida dela, igual a decisão de se casar com o Gal. Aí eu não posso fazer nada. Ó. Deixa eu ver. Calma. Não. Oi. Tudo bem. Mas, ó. Aqui, ó. Segurei. Segurei, sim. Segurei. Mas depois não segurei mais. Pode ter atrasado ela? Acho que não, ó. Não tem nada a ver, ó. Nada... Ela foi pulada errado. Nada a ver. Ela foi... Ela tomou as decisões erradas na vida dela, igual a decisão de se casar com o Gal. Aí eu não posso fazer nada. Olha, ó. O que, velho? Ó, ó. Vou mostrar de novo, ó. Olha o Lindinho, velho. Tá aqui. Olha o Lindinho, velho. Segurei, segurei. Beleza. Aí eu não soltei. Que safado, velho. Olha o Lindinho aí, velho. Eu vou chamar o Tomahawk, velho. Eu já, mano, vou passar o WhatsApp do Lindinho pro Wave também, velho. Aí, meu amigo, ele vai receber a ligação aí no meio da madrugada, velho. Lindinho, velho, Lindinho. Pô, eu vi alguém dando... Sou eu mesmo, né? Minha própria bota. Nossa! Deu um HS bonito aqui. Toma. Ai, toma um HS. Minha, nossa senhora. Espera, espera. Vou chamar, vou chamar. Quer outra! Quer outra! Quer outra! Quer outra! Me fala que você quer outra! Uh? Uh? Freezy? Olá! Olá! Estamos assistindo você, velho. É, tudo bem. Você está bem. Eu já tenho compromisso. Eu já sou uma pessoa na época, né? Eu namorava e tal. Falaram, cara, eu já sou compromissado. Aí, eles falam, ah, mas que pedaço de mau caminho. Ah, saca? Então, velho... Que competente! Mano, pessoal, velho. Você acredita que começaram a falar sobre isso, velho? É? Aí fica, conta aí e tal. Vai indo. É. Pra você ver. Pessoal é foda, mano. Vai, vai, botar aí pra... Vai MEI, galera. Tá. Mano, será que é eco, mano? Bangar MEI! Bangar MEI! Minha esquina. Vou jogar. Vou ver muito. Nossa! Sério? Eu acho que sim. Acho que foi sério. Pode ser cav... Pode ser cav... Pode ser cav... É armado? Arramado! 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 Deixa eu matar! Será que eu criei um monstro com fusca? Quem? É que o fusca não quer pegar. Olha lá. Não, aí vai ficar só isso aí do fusca, mano. Não vai ter... Olha lá, velho. Não vai ter emote do fusca, velho. Não vai ter emote do fusca não, velho. Não vai ter... Olha lá. E vamos parar com esse negócio do fusca aí, hein. Vamos parar. Eu vou taxar aí. O próximo que falar de fusca eu vou taxar. Emote do fusca é Brasil. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Sai, 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 sai. É, não se vai dar muita massa assim. O cara tá ruim cravado. Tá atrás de smoke. Três de smoke na rua. Três de smoke na rua. Vai comer na smoke. Tá bom. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Nossa, achei que era cair aí. Eu tô até, cara. L de scout. Scout. Meio deus. Meio deus. L ali ali. Pronta a bombarde. Morreu. Oi! E aí eu sou ela, eu falo assim, pô amor, não sei o que, tá comendo bastante. Ah é? Aí ela pá, vai, é brownie, é cookie, é sorvete, aí você vai falar, ah então vou comer mais velho, tá velho, o Lintinho ganhou a coroa, olha aí o Lintinho, olha aí o Lintinho, salve Gal, mandando meus 100 bits diários para a máquina de sonhos, mentira amor, um abraço forte. O que eles falaram? Eu não estou, foi? Eu não estou, foi? Como você avalia uma compra de skin, levando em conta, ser um investimento. O campeonato feminino tem que ser levado a sério nesse país tamo junto vou divulgar eu vou pegar as datas certinho nós vamos divulgar tá bonazinha Volta lá prestigiando esse momento lindo tá bom a Gabs vai jogar ah não não é Gabs não mas volta lá mesmo assim Vai clicar vai garantir o plant Lato e Newton ali chegando pela base e tem jogador pra chegar nas costas também né O Nak fica mais esperto com isso parece que já foi avistado agora vai tentando marotar né Não tá fácil pra ele precisa contar com o erro também da equipe da Red pega o primeiro deu muito dano também ali pra cima do Lato tá com dois de vida Olha o Nak aprontando no clutch é um contra um agora já levou três do round Renato Nakano acertou encontrou o Hit ele tá ali pela C4 Nak tá só esperando na movimentação deu a volta o Hit vai aparecer e vai buscar mas não dá tempo Nakano é o nome Queria talvez também já tivesse passado a cal né E agora o Destiny fazendo a subida ali da escada da B VSM abre o scope leva o primeiro vem mais três por ali VSM na distância é roubada demais é saúde nessa posição E tá lá Boa, linda Sim Mais um, mais um, mais um, mais um Tô só de passagem, odeio barreiras O game é difícil, amarra a chuteira Gênio foi sabotagem, só falo besteira Sem ser engrenagem ou só uma ovelha Eu não sou da nova nem da velha escola Me sinto livre e não quero cola Eu brinco lá fora, longe das suas vistas Porque a escola assassina artistas Valorizo conquistas